Abertura 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 O que você vai fazer? Ah! Eu vou fazer um pedido para fazer uma coisa do que você vai fazer uma coisa do que você vai fazer uma coisa do que você vai fazer. Eu gostaria de fazer isso, mas eu não sei porque o que é o ativado. Olha, eu vou dizer uma coisa rápida para você. O que você põe, sempre é o que você põe. Quando eu coloco o trabalho, eu coloco o coloco. Para que eu coloco o trabalho mais rápido para você. Não é que você põe. Então esteら tem uma mulher What do you think can shew Eu Siberia foi porquera Não disse que isso é seu seu pintado Minus job Pilot falho Mejo SonOC Ficou Mas oayanm Você é só isso umosterso Perder a quight acha-見 Ha limited Ettura Eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer isso para você. Eu não estou muito bem. Eu estou falando que eu estou fazendo um dia de fogo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você pode fazer isso? Vamos fazer isso. . 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 Eu recebi essa a sua companhia. Eu estou sendo uma pessoa. Você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer que você está sendo uma pessoa? Eu estou dizendo que você está sendo uma pessoa. Essa pessoa é uma pessoa importante. Você é uma pessoa que é uma pessoa que está realmente. Você não sabe que você está sendo uma pessoa. Se você tiver um diploma, você pode fazer um trabalho melhor para você. Bem, eu sou o meu Deus. Mas o que você não foi? Sim. O que é isso? Bele? Bele? Bele, bele. Bele, bele, bele. Bele, bele, bele. Eu vou te dar um abraço. Morteza, eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Eu disse que o lugar que você não tem, eu não me lembro. Eu acho que o lugar que você tem, é muito bem. Um metro. Nem, não vamos para de novo. Eu vou te dar um abraço. Muito obrigado. Eu vou te dar um abraço. Você tem um abraço no dia. Morteza, é o que foi? Você tem um água por ela? Você tem um água por dentro? Eu estou com uma fã. Esse trabalho com mais. Eu acho que isso é muito mais. Ah, meu Deus, meu Deus, que... Você vai gostar de novo. Vou ver, depois eu vou te fazer. Ok. 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 Você quer que você goste? É que é o que é o que você está? Bem, o que é o que você está? Onde está que está, o que você está? O que você está? É um pouco mais livre. Mas... Será que é o que tem? Não, não tem. Mas uma das características de cartão de marquinha, é uma das marcas. Então você está vendo que você está fazendo um bom. Não, eu sou muito bom. Você é um bom trabalho? Você é um bom trabalho que o companheiro é um bom trabalho. Meu pai é verdadeiramente. Quem pode fazer isso para fazer isso? . . . . . . . . . O que você está fazendo isso em toda a vida? Por quê? Por que você está fazendo esse trabalho para uma coisa mais rápida, para uma coisa mais rápida. Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Por quê? Por que você está fazendo isso? Você é conhecido. Você é mulher, mulher, desumos e qualquer um dos dias. Você está fazendo isso e depois de você chegar e depois de serve. Depois você chegar em dois dias juntos. Você não quer maisécilo. Você não quer. Você é como ele é do que quer você? Você está na hora. Você está na hora de dar essa? Você está como um trabalho mais bem. Você pode simplesmente ver esta forma. Você está em quatro, caras, é mesmo. Você estiver trabalhando com os queridos. o que você está aqui? Meu Deus, meu coração! O cara é uma situação do seu trabalho melhor, a situação do seu trabalho e do seu trabalho de certo e do seu trabalho para você mudar de vida? Não tem. Você está fazendo? Vem. O que você está fazendo? Adiçoe, você não pode me dar um medo. Você pode fazer sua família. 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 Eu não quero que eu tenha a palavra para você. Eu quero que você tenha a palavra para você. Se você não tem a palavra. Você não tem um homem. Você é uma pessoa. O que você não consegue? É o que você consegue? Eu te confio. Você tem que gostar de mim. Essa é a minha mulher. Não esqueça. Você tem uma boia de sombra que a cor doce de coroadas em mim. Você pode me ver com a boia. Isso é? Eu não sei. Eu tenho um boia de mim. Eu não sei. Não é isso? Ei, mehta! Eu não sei que você vai fazer isso. Mas você não quer fazer isso. Você não quer fazer isso. Meus filhos, você quer que você possa fazer isso. Vamos, vamos. Dizia. Não, não. Eu não sei se você quer dizer. Eu não sei. Eu não sei. Você quer que você quer ver? Você quer que você quer ver? O que é isso? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olá, meu Deus. Olá, olhe. Vocês estão indo para o trabalho? Sim, eu não tenho. Sim, sim. Senhor, Latife! Sim, eu sou. Olá, senhor. Olá, senhor. Senhor, vocês podem me perguntar. Vocês podem me perguntar. Obrigado. Obrigado. Sim, sim, sim. ... ... ... ... ... ... O trabalho é de 8h30 até o 5h30. O trabalho é de 5h30. Então, você pode fazer isso. Então, você pode fazer isso. Depois de você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Não é mais fácil, não é mais fácil. Até que você pode fazer isso. Não. Mas é só que eu sou, meu filho, é um homem que você não tem. É isso aí. Eu sou o senhor, meu filho, eu sou um homem que eu não tem. Não, não é? Eu sou o senhor. Eu sou um homem que você tem. . . . . Sim, você pode me ouvir Estes usadas com um trabalho Me precisa fazer o trabalho E também tem um trabalho Sim, eu vou explicar Eu vou te dizer para vocês Eu vou te dar um trabalho Eu estou dizendo para vocês Quando eu estou aqui, eu gostei Eu gostei de dizer que você está Eu gostei de pensar que você está Eu vou te dizer Eu não sei que eu estou dizendo Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu não posso dizer Eu vou te dizer A gente não tem aqui. Sim, sim. Ok, então é bom. Por causa que o levo de, a vista do que o senhoras com os senhores, com os senhores, são bichinhos. Sim. Eu vou te dizer que eu vou te dizer que é que eu tenho muito tempo. Você precisa fazer um teste. Se você quiser fazer um teste de uma vez, você pode ter uma vez mais duas vezes com você pode ter uma vez. Então, você pode me dizer que não tem. Obrigado. Sim Olá 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 Olie ممنون که گفتین بله بله خبر میدم بهتون ممنونم خود نگه دارتون محتاب کی بود؟ هیچ چی اشتباه گرفته بودن آخه این چه قلطی بود کردی؟ الان من بچه از کجا بیارم؟ همیشه برای اون سؤال بود شما هفت سالی که زندگی دارید میکنید چه رو بچه دار نشدی؟ حالا تو هم نمک بپاش رو زخمم؟ بابا خب یه آزمایشی، داروی، دفایی، دکتانی؟ بابا حدیث، من و مرتضا به زور شکم اونو سیر میکنیم بچه میخوایم چه کار؟ این اصلا به اون الان چه ربطی داره؟ تو اگر بچه داشتی الان کار وزد تو بود اگه تو همجلو زبونتو میگرفتی مشکل پیش نمیومد اه، یه چیزی داره میگی یا؟ خوب خود چنین دیارو برگشت کنم او لبیت، با زنیه که سرپرست خانوار باشه و بچه داشته باشه، دیگه درسته؟ تازه حزینه مهد بچه هرم میدادن، بر بود؟ الان خدایی یه کاری رو گذاشه سر راه تو بهت داره لطف میکنه، همینجور داری ات دستش میدی؟ نباید ات دستش بدی، من دوست دم نرامت میگم پس فکر میکنی من چرا الان اقعا اصابانیم؟ نمیخوام کارا به این خوبی رو ات دست بدم کار خوب میخوای، یه ذره جیگر باشته باشی یه ذره خوری، دایی خلیلو میشنستی تو؟ میلیسه داشت کنیم؟ جنگی یا؟ جنگی یا؟ او دو؟ جنگ، بده؟ یکی رفتن؟ این نمشم جنگ؟ هفته هفته هفته؟ سلام؟ بخلیسی؟ میجوه؟ چه خبر؟ خوش میزده؟ خوب هم ممنون، خدا رو شک، خوب هم بشی؟ خوب خدا رو شک، دایی خرید، ببخشید یه بچه کرایری میخوای یه دونه؟ اون که راست کار رو ببونه، خانم خیلی کم چند تو میخوای؟ حالا، باسه چه کاری میخواید؟ چه سالت نشو؟ باسه خلاف و اینا که داریم؟ بابا، دم شما گرم قیافه ما میخوره، حالا خلاف باشیم؟ من واسه یکی از دوستان میخوایم، دختره خیلی ردیفیه، خیلی خوبه، میخواید یه چند روزی با این بچه کاریش را بیافته، حالا میگم بعدم براتون؟ باشه، باشه، دایی خلیل، ببخشید، این کریمه یاش چجوری هست؟ قابل شما رو نداره، البته، ولی حالا من میگم شما این یدونه رو ببر، اگه خوب بود، رازی بودی، بعدم واهم حساب میکنه، فقط دایی خلیل، یه بچه درست حسابی باشه، نه یاد واسه ما درد سر درست کنه، حضیت آزار اینا، نه، معلوم نگرانی، یک کاری میکنم، آب تو دلت لکون نخوره، رازی، اصلا ببین من مشتری مدارم، دوست دارم مشتری که میاد رازی اینجا بره، خیالت راحت، بیش اینو تماشا کن، هچه، به اینجا بینم، تکون بخور، خانوم، این همون پسریه که بهت گفتم، اسمش علیه، لاله، از دیوار صدا در بیاد، از این صدا در نمیاد، کم خورم از یا اصلا هیچی نمیخوره، حالا اگه شما بهش قضا دادی، نخورد بردار بیرو بده به ما، باش، ببینی علی، شما از فردا میری پیش دوست این خانوم، خانوم ورد میداره، میبره، پیش دوستش، دیگه در اختیارمونی، صبح میام میبرم، ات شب هم میام تحبیلت میگیرم، باشه، تا حرفاشون گوش میدی، هیچی هم نمیگی، فهمیدی؟ میگم فهمیدی؟ نزم تو سرش، خانوم آخر اگه من این کار نکنم، که هیچ کاری بازه، شانه میکنه که، منو غورت میدن اینا، باش، باش، خانوم، فردا قرارمون همون جایی که گفتم، باشا جا جما، سبحی ات frequents، من کلی کار دارم هم, پتوم، حالی تراحش، باشو، بیمارین، الحفردا می� opioids باشی باشا، خدا حافظ。 مرتزو، صبح ISSبونات آماده کردم، Eu me lembro de você. Eu me lembro de mim. Eu me lembro de mim. Eu estou a trabalhar com um trabalho que está em um barato. É uma hora que eu estou. Eu me lembro de mim. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Mas o nome é o nome é o Hاج Moussene. Ele é um trabalho que você está em mim. Eu gostei de você dizer que se você está em mim. Se você tiver um trabalho para você, eu vou deixar o tempo para você. Obrigado. A Lívia foi em Viver na Não me esqueça, não me esqueça. Seja o que você está bem, é um cara lal. Eu digo, eu não me esqueça, não me esqueça. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Bia, pode... Tchau, tchau. 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 O que é isso? Por favor. O problema é que o problema é agora. Agora o trabalho é agora. O pai é que? Para mim, o homem é umido. O que é isso? Por favor. Por favor. O que é isso? Você não me envia? Muito gostoso. Deixa eu ver. Por favor! Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso. Sua? Se você tem que verá que você não tem. Elevore, você tem que verá. E ativela muito bem. Como é? Seja bem-vindo. Você tem que verá-lhe. Você tem que verá-lhe. E você tem que verá-lhe. Se você tem que verá-lhe. Não, você tem que verá-lhe. . 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 Boa noite. Agora vamos ver o que é? Boa, boa. Boa noite. Então vamos ver o que é mais legal. O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer isso. Não há nada. A mulher e a Latifi muito fazia. Por quê? Porque você não sabe. Você disse que você está muito bem. Você disse que você está fazendo isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você disse que você está fazendo isso. Você disse que você está fazendo isso. Vamos lá para você. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer isso agora. Você ficou pouco? Eu vou fazer isso agora. 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 Se eu fazer isso agora, você vai fazer isso de cair. Não é assim. Eu não tenho. Agora vamos ver. Fãnuma, o trabalho está terminando. Você pode fazer o trabalho de casa para casa. You can't help me with my friends. Well, I am. I'm waiting for you. O caso de novo e-mail algum? Você está esperando. Eu estou esperando eles. Eu estou aqui para você. Eu estou com a honey. Google eu estou com a sonha dos muitos meus filhos. Eu estou bem. Isso está muito bem! Você não se sente? Por quê? Você disse que você não se sente que você não se sente? Sim, se você não se sente, você não se sente? Bom, senhora Lati, você está em seu trabalho para mim? Eu não me disse que você não se sente. Você se sente que você se sente. Como é que você sente? O que é que você sente que você está em tempo. E você pode fazer o seu trabalho para você. Agora você está em tempo. 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 Olá, senhora. Olá. Díros, você está em tempo de fazer este tipo? Você está em tempo... Você está em tempo. A final Цícias de fazer. Você está em tempo. Vagre! Cuando ele ou comece. Você diz que ele aceita, det closition de um rio. Por que você sente? Se можно ter que suave nos rio? Mas mentiras são também. Você não percebes sindu? Eu não percebi. Tu dėjo Lá. Eu colega paladina na dimensão. Não percebi duas. E começou leit food choque. Ca está emnom vor monopoly assentzentos. Terei... Mais espelha. Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui? Vamos ver com você. Ok? Você está aqui? Sim. Por que eu estou aqui para mim? Eu estou aqui para mim. Ok. Eu estou aqui para você. Você está aqui para mim. E aí, você vai fazer um abraço. Obrigado. Ali... Eu quero comprar para o meu pai. Se você quiser fazer com você? Se você quiser. Se você quiser fazer com você? Eu vou fazer com a casa. Alí, se você tem uma compra para mim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 T Tchau. O que você está? Você não conseguiu? Você não conseguiu? De novo, eles não conseguiu. Apenas? Nós não conseguimos muito mais que você não conseguiu. O que é? Você é uma coisa? Você é uma pessoa que não conseguiu. Eu tenho um trabalho com o trabalho. Eu não consegui. Eu não consegui. Você está. Você está. Você está. Você está. Ele está dando uma por conta. Você tem esse trabalho. Você tem que se você tem que se lhe de se tivesse que se. Você tem que se esse trabalho de nós. Nós estamos com um trabalho pra gente. Ei, o bapá, o que eu acho que você está fazendo isso? O que é que você está fazendo isso? O que é isso? Você vai me fazer. Você tem que ficar muito bem. Você pode chegar com um trabalho para o que você está fazendo. Você tem que fazer isso, meu dia, você está fazendo isso? Você está muito bem. E aí eu vou te dar um dia. Ele não tem. Mas eu vou te dar um grande amor. Sim, eu vou deixar você. É isso aí? 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 Você tá com a minha mão. Você vai se ver? Você vai ver? Então, você vai ver... Você está sempre com o seu corpo. Ok? Ou... Você pode colocar o seu corpo? Vou ver. Vou ver. Um cheio. Vamos. . 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 Mas não está? Eu espero que essa coisa não me dejo. Eu tenho um trabalho sem fazer isso. Eu tenho um bock, então eu vou fazer esses bachinhos. Eu não posso fazer isso. Eu estou dizendo que eu tenho que fazer isso. Você está trabalhando com isso. Senhor, você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Eu gostei. Eu quero que eu estou te trebido. Eu estou fazendo isso. Não, eu não posso dizer que você está dizendo. Mas isso é um bock. O que é isso que você tem? A senhora, você não pode fazer isso? Nós não conseguimos fazer isso. Vamos fazer isso. Não, não é. Não é, não é. Mas eu não vou fazer isso. Isso é isso. . 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 Você quer fazer isso? Eu vou ver o que você está fazendo. Vamos ver o que você está fazendo. O que é bom? O que é que Deus te abençoe? Não deixe de ver se o que você não deixa. Alí? Abre-se. O que é isso? Beleza 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 Um beijo para você. Por um bom. Deixe. Por um bom. Aham. Como você está? Vou me ver. Não, não. É isso aí. Por favor. Seu bom. Vejo. Vamos ver. O que é isso? Eu vou voltar. Eu vou abrir a casa. Eu gostaria de fazer isso. . 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 Eu vou levar para você. Eu vou levar você para você. Sim. O que é? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Sim. Sim. Eu vou te dar mais tempo. Você está em casa. Alí, você não tem alguém que você faça, não tem alguém que você faça. Você é fácil. Mas... ... 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 Não... ... ... ... ... ... ... ... Você não tem nada? Eu não estou com você? Morteza, nós temos um pedido. Nós temos um pedido. Ali... Você não tem nada. Alí! Olha! Você vê! Ele está em baixo. Ele está em baixo. Ele está em baixo. Você vê que você está feliz? Você quer que você faça alguma coisa? Você não conseguiu? Você está em baixo. Você está em casa. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo tudo. Eu não estou em baixo. Você está em baixo. Eu sou o trabalho. Você está em baixo. Por isso? Eu estou fazendo isso. Eu estou dizendo que eu estou dizendo. Eu fiz então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí você já está no finalizando. Você já está no finalizando. Mas este tema está em meio do meuammar. Você fez o cara que você faz um cara que você já fez. Você já está no finalizando. Você já está no finalizando. Mas você não fazia isso. Não, não... Mas acho que é uma coisa para você, eu não faço isso. Morteza, eu estou a seguir em que você sabe, você vai interessar. Eu disse que você acolha. Ele não me deixou. Você pode me dizer até que não me deixou. Mas você... Você... Você está bem? Você está bem? Ah, sim. Bem, bem. Estou conseguindo ir em sua vida? Sim, sim, você pode ir em sua vida. Mas o trabalho é ser feito. É preciso em seu trabalho. Eu tenho muito tempo. Uma coisa que você tem... Você disse que você faz o seu corpo? Você tem que ser em seu corpo? Como você fez em seu corpo? Você tem que fazer isso? Você realmente acha que eu estou te falando? Mas não tem que você está dizendo que você está em seu corpo. O que eu estava me dizendo que eu estou fazendo isso Eu estou errando para o mesmo tempo E eu estou fazendo isso aqui E também essa é a musica Essa é a steepé tek Essa é a escrita E você não consegue Está na case Você não consegue? Você acha que você está? Ei. Por que você está? Eu estou com um的時候 Você sabe... Que se você está? Então eu estou Eu estou com um trabalho para você um homem que serve E? Ah... Um homem que fez esse aqui O que você está fazendo isso E assim como você está fazendo isso Não dá um debate Mas você está Mathe Eu pronto Meu Deus É que eu estou fazendo? Você realmente é o que o padre que o filho de mim é meu filho de dois anos de jovens, ele faz de mim. Então, quando você despear seu corpo, você não vê o cara de mim? Eu disse que o cara dele me deu. E aí, adressa e adressa, se despejo com o caso. Eu apenas comecei, me diga em uma espécie de peça dejo. Ele... 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 Mas eu vou dar uma espécie de você. Eu tenho que eu fazer sua espécie de direção de mim. D Guatemala e formulado o Tava 쓰는 Carado, a 관�ração da t completed Bom dia, a collaboration com ele Eu vou abraçar o ensino TE-CM O sombra? Está passandoLata O Acts发s D Vogtas, Ative Isso é o que dizem? É um sinal G prejudique Para a gente se sabe, shut Man E eles estão ficando. Sim, ficando ficando ficando. Eles ficando 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 ficando. Só com eles trabalham com eles trabalham. Apenas um dia com um abraço para mimar uma coisa que eu tinha um bebê de cabeça. Apenas uma dor de vida de um bebê de saboteca que eu estou com um tempo todo dia. Veja, cara, eu me deixo de fazer um abraço. Eu sou uma mulher que é uma espéria de sua própria. Se você verá que você trabalha com um trabalho de sua própria. Se você verá que você trabalha com um trabalho para você. Por causa que eu tenho duas doutes de me abrigo E se você verão, o que você vai ver Abre-a-a-dia-dia Você é que você fez isso Você pode fazer isso? Você pode fazer isso que você pode fazer isso 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 Não me digam que você não tem um problema de seu próprio câncer. A senhora LatiP, você quiser qualquer trabalho que você quiser, e eu não vou deixar. Você está em um gravaço, você pode acordar. Jou bem, eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Boa, vou deixar você. Vamos ver se. Boa, vamos ver se. Biar... Aha! Eu sou numbers, só vai, só vai, só vai... Colta novamente aขão. Certo. De novo, não se mexe! E aí? É... ... 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 Tchau, tchau. 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 T loyalty. Tchau. Como antes, eu coloquei um pedaço de água. É melhor. O que é? É que eu coloquei um filho de garoto. Você está vestido? Não, eu estou muito bem. Eu estou... Ok. Eu estou dizendo para você. Ele é um garoto. 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 Você não vai pegar a palha? Afinal, eu estou com muito. Ele é um garoto mais difícil de fazer. Ele é um garoto. Mas agora eu posso fazer, eu não posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Você quer dizer? Você quer dizer? Eu vou fazer isso. E aí Eu vou colocar um trabalho para o trabalho. Não temos nada. Mas vamos ver com um dia. Nós vamos ver com um pão de pão. Vamos ver com um pão de pão. Compaqí? Amém. O que é isso? 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 O que é isso?